Após reunião com membros dos poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, o governador José Evo Sartori anunciou a criação de um comitê técnico para analisar a crise financeira do Estado. Segundo o mandatário do Rio Grande do Sul, a intenção é trabalhar coletivamente através de um comitê técnico para analisar saídas para a crise. Nós resolvemos para justamente abraçar esta causa, trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de comitê técnico, com dois representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Tinha muita gente que não acreditava até hoje, ou até sexta-feira, de que esta seria, que não seria a necessidade que nós tínhamos aí. Vamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes. Na última segunda-feira em vídeo, o governador declarou que pagou integralmente o salário de mais da metade dos servidores que ficam na escala dos menores salários da folha de pagamento e que a crise não é só no Estado, e sim global. Nós tomamos diversas medidas para economizar gastos, sempre procurando agir com responsabilidade. Por causa desse esforço, hoje conseguimos pagar o salário integral de mais da metade dos servidores, especialmente dos que ganham menos. Mesmo assim, eu sei que essa é uma situação difícil para os servidores e suas famílias. Mas nós estamos diante de uma crise global que afetou o nosso país e diversos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando o desequilíbrio financeiro. Sobre a continuação do parcelamento dos salários, o governador não respondeu aos jornalistas presentes. Na última sexta-feira, foi divulgado o cronograma de pagamento em três etapas. Foi depositado o valor de R$ 2.150,00 para todos os 347 mil funcionários. Uma segunda parcela de R$ 1.000,00 será depositada no máximo até o dia 13 de agosto. E o valor final, acima de R$ 3.150,00, tem previsão de ser creditado até o próximo dia 25 de agosto.